Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e hoje eu vou te contar o que é um assistente virtual e como que ele pode mudar a sua vida. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo como que eu conheci esse termo e como que estão sendo as minhas primeiras experiências aí ao longo desse ano. Nossa senhora, rasgou o rabo. Voltando aqui, nesse vídeo eu vou te contar como que eu descobri esse termo e como que tem sido as minhas experiências com o meu assistente virtual e como ele vem salvando o meu estilo de vida, me permitindo liberar tempo na minha agenda para me dedicar nas tarefas ainda mais importantes. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo aí no futuro e também contribua aqui para o crescimento do canal. Mas por que isso tudo é tão importante? Você já sabe que o nosso tempo é o bem mais valioso e escasso que temos na vida. Então se você conseguir multiplicá-lo, você simplesmente vai se tornar uma pessoa mais rica. Sou rica! E a melhor forma de você multiplicar o seu tempo é liberar espaço na sua agenda. E basicamente o assistente virtual te ajudará com esse desafio. E a primeira vez que eu ouvi falar desse termo foi com o Tim Ferriss no livro Trabalho e Quatro Horas por Semana. E lá foi muito legal que ele contou as principais vantagens e suas experiências com assistentes virtuais espalhadas pelo mundo, principalmente nas Filipinas, com resultados muito fodas. E a partir daí uma sementinha estava plantada na minha cabeça, mas na época eu estava lá na L'Oreal e não via muita necessidade de ter um assistente virtual. Daí quando eu comecei a empreender, as tarefas cotidianas foram aumentando consideravelmente e eu tinha que fazer tudo, o One Man Show, tinha que pensar na estratégia, tinha que fazer todas as tarefas burocráticas e operacionais, então as coisas começaram a se complicar um pouco mais. E conversando com o meu primo, que é um puta empreendedor há mais de 20 anos, um cara que eu admiro bastante, o meu mentor em vários aspectos, ele já estava começando a trabalhar com assistente virtual para resolver e ajudá-lo em vários temas mais burocráticos e operacionais, tanto do seu negócio quanto da sua vida pessoal. Daí eu comecei a pensar, hum, está na hora de testar esse troço aí. Mas afinal, o que é um assistente virtual? Um assistente virtual, também conhecido como AV, você vai ver essa sigla em vários locais, é alguém que trabalha remotamente, principalmente com tarefas online e pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Além disso, pode trabalhar com diversos clientes ao mesmo tempo e ser contratado para assumir várias atividades ao longo do dia. Muitas vezes, o assistente virtual é o primeiro funcionário dos empreendedores porque eles não têm grana suficiente para contratar alguém full time, com todos os benefícios, ou tempo suficiente para abraçar tudo o que ele precisa fazer. Então, o assistente virtual se apresenta como uma excelente solução. Quais as tarefas que, tipicamente, o assistente virtual vai te ajudar? Na maior parte das vezes, são tarefas mais administrativas, mas o assistente virtual também pode te ajudar com funções vitais, como vendas, gerenciamento de mídias sociais, criação de conteúdo, desde que você trabalhe muito bem as instruções e diretrizes desse trabalho. Alguns outros exemplos de tarefas aí que ele pode fazer por você são as seguintes. Atendimento ao cliente, respondendo e-mails ou chamadas telefônicas. Gestão de mídias sociais, respondendo a comentários, produzindo conteúdo, postando esse conteúdo, gerindo algumas comunidades. Pesquisas em geral pela internet, seja pesquisas de mercado, seja pesquisas mais pessoais, como o meu assistente me ajudou a ir planejar alguns hotéis aí na minha lua de mel, onde eu precisava ter uma série de critérios de aceitar cachorro, estar de frente para a praia, uma faixa de preço específica. Então, pesquisas podem ser um excelente tema aí para você buscar ajuda com assistentes. registro de dados, onde ele pode preencher planilhas com dados aí do seu negócio, prospecção de clientes ou parceiros, onde ele vai enviar e-mails ou fazer ligações seguindo um roteiro específico, escrever artigos, legendar vídeos, publicar podcasts, até afazeres mais pessoais como comprar flores no dia das mães e entregar na casa dela. E quais são os formatos de contratação? Geralmente são por tempo ou por tarefa. Eu, particularmente, prefiro remunerar por tarefa, porque eu não gosto de ficar controlando quanto tempo que a pessoa está trabalhando, de que forma ela está trabalhando, quantas horas ela está trabalhando. Para mim, o mais importante é acordar o que deve ser feito para quando. Então, imagina o quanto tempo esse meu assistente está me liberando, me ajudando, e a cada dia que passa eu aumento o escopo de trabalho com ele, porque a gente vai desenvolvendo mais confiança, ele trabalha de maneira super autônoma, ele é um garoto que, porra, dá um gás fudido, então quanto mais eu puder passar de coisas para ele e ele estiver disposto a abraçar, eu vou fazê-lo, porque isso tem gerado muito valor na minha vida. Inclusive, as legendas desse vídeo aqui foi ele que fez. Mas, Ian, assistente virtual, isso é coisa para milionário. Sim, milionário e 100 milhões. Você não precisa ser milionário para ter um assistente virtual. Isso vai depender da sua necessidade, do seu orçamento, e você consegue ter apoios e suportes desse de 300 reais ao mês a 2.500 reais, dependendo do escopo de trabalho. Não tem um preço fixo. Vai depender da sua necessidade. Mas, Ian, eu acho um absurdo ter que pagar para alguém fazer algo tão simples que eu consigo ali fazer rapidinho. Pois é, essa é outra crença que você deve ter muito cuidado. O primeiro passo aqui é analisar o quanto custa a sua hora. Por exemplo, a minha hora hoje, no processo de mentoria ou de coaching, varia entre 600 reais a mil reais. Então, tudo que eu conseguir liberar de tempo na minha agenda, eu fazendo uma conta de padaria rápida aqui, esse é o preço de uma hora. Mesmo que eu consiga ir lá e fazer uma tarefa que eu consigo fazer de maneira simples, eu gaste meia horinha, uma horinha e tal, isso talvez não valha a pena eu gastar o meu tempo dessa forma, porque eu poderia estar alocando em outras tarefas que talvez sejam mais estratégicas para o meu negócio ou que outras pessoas não consigam fazer. Porque, de repente, escrever aquele artigo ou fazer aquela legenda é algo que outras pessoas conseguem me ajudar com um preço hora diferente do meu. A gente não deve se comparar dessa forma porque cada um tem um background e tem um acúmulo de experiências que permite se posicionar com uma hora homem específica. Então, aqui você deve se valorizar e entender até que ponto vale a pena realmente você alocar as suas horas em determinada tarefa e não ter ajuda a terceirizar isso com outras pessoas que vão te agregar bastante. Então, você precisa valorizar o seu tempo, principalmente se você for dedicá-lo a coisas realmente importantes na vida, como passar tempo com a sua família, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua espiritualidade. E isso não tem preço. Então, libere espaço aí com uma ajuda tão preciosa que é um assistente virtual. Aceite esse presente que é trabalhar com alguém aí te dando esse apoio para que você consiga alocar suas horas de maneira ainda mais sábia. Então é isso. Espero que você tenha entendido melhor o que é um assistente virtual, quais são as vantagens de ter um anjo desse aí cuidando de algumas tarefas mais administrativas e burocráticas no seu dia a dia. Mas ainda há vários outros aspectos importantes para você conhecer sobre os assistentes virtuais que eu vou abordar em futuros vídeos, seja como contratar um assistente virtual, acordos importantes que você precisa estabelecer, quais os melhores sites para encontrar um assistente aqui no Brasil, erros a se evitar e muito mais. Então, se curtiu, dê o seu like, dê seu comentário aqui embaixo dizendo se faz sentido para você ter um assistente virtual e aonde que seriam as tarefas aí que você vê necessidade de ajuda no dia a dia. Se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba iampeborgs, porque eu venho falando diariamente sobre hacks aí de produtividade, de viagens, de minimalismo, de forma que você consiga reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você também gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito sobre esse conceito do multiplicar o seu tempo para viver melhor que o milionário, ou seja, sem necessariamente ter os milhões na conta. Beleza? Até o próximo vídeo.